E aí Paulo, mas que é um jogo pra domingo Ah mano, demorou hein Tem uns dias que eu não jogo a bola E aí Rafa, vamos jogar a bola aí mano Ah mano, pra gente fazer um rolê Ih mano, eu e o Paulo fomos num rolê louco segunda-feira E aí Rafa, deixaram nós Não foi dessa vez Tinha várias mulheres lá aí mano Nem te fala aí Só as de elite Alô E aí colega, tudo bem? E aí, quem tá falando? Tem um tempo pra mim? Ah, mas quem tá falando? Eu sou aquela morena de segunda Ah, pode crer, e aí Mônica? Como é que é? São tantas né? Ah, também não tô com essa bola toda não Você não me ligou mais, por quê? Eu te liguei porque... Puta, várias fitas Eu queria saber quando a gente vai se ver Pode ser sexta-feira? Tô com saudades Eu também tô com saudades Alô Vê se me liga tá? Eu te ligo, vou ligar aí pra nós marcar Tchau, beijo Tchau E aí Paulo aí? Aê Paulo, aquela morena lá ó Que nada mano, se pá aquela loira hein Quem atendeu o telefone? Quem será agora? Pera aí, alô Oi amor, tô te esperando Oi, tudo bem? Você não vai passar aqui? Eu vou passar aí já Daqui a pouco Você prometeu que ia ser hoje, lembra? Não, vai ser hoje Eu tardo, mas não falho Tô daquele jeito pra você Aí rapaz, descolou Olha só quem tá ligando Irmã É oi Maçou Maçou Aê Paulo, sua mulher Ih mano, esqueci ela lá no centro ó Alô Que que tá acontecendo? Eu sou a trouxa agora? Por quê? Você tá me achando com cara de palhaça? É, você só ligou agora pra xingar Porque você não ligou pra me lembrar Acabei de sair da reunião, pô Acabei de sair da reunião É, você não ligou pra avisar Aí ligou pra xingar Pra ficar pinturando lá Não dá pra pegar meu palão Dá licença Cê, dá licença Olha que mina cabulosa Segura na minha cara